Fala rapaziada tudo bem com vocês já pensou em aprender a tocar todos esses instrumentos sem ter que sair do conforto de sua casa Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu tenho uma ótima surpresa pra você Poxa Inna eu queria muito aprender a tocar mas eu não tenho instrumento Lá em 1991 quando eu comecei a tocar eu também não tinha instrumento Mesmo assim eu não desisti de aprender a tocar Eu comecei a praticar com um tamburete Então isso significa que se você estudar em qualquer base sólida Eu vou até te dar alguns exemplos aí Uma cadeira, um tamburete, uma mesa, um pedaço de mármore ou de granito Até hoje os grandes percussionistas usam um pedaço de mármore ou de granito para estudar E isso funciona muito bem Pra esse início o instrumento pouco importa O que importa é o conhecimento Agora você já sabe que pra dar o primeiro passo não precisa ter o instrumento O instrumento pode vir depois O que você precisa é ter o conhecimento É conhecer as técnicas, os exercícios básicos e a criação das levadas Agora você não tem mais motivo pra não iniciar Deixa eu te fazer uma pergunta Por que você não consegue tocar as levadas com swing? Ou por que você não consegue tirar uma música de ouvido? Isso significa que você não conhece as técnicas Não conhece a criação das levadas Quando você conhece as técnicas Assim que você vai escutar uma música e tem um Tum, papá Você escuta um open e dois slaps Tum, papá Então fica fácil quando você conhece as técnicas Eu também comecei tocando errado Enchi a mão de calo Ficava com o corpo todo dolorido Estudava 3, 4 horas e não via evolução Só perdi o meu tempo Então isso pode estar acontecendo com você Mas eu sei que tudo isso não é culpa sua Eu entendo perfeitamente É muito difícil você encontrar um material Onde tenha todo o passo a passo Nota por nota Onde tem alguém do seu lado que possa te esclarecer Tirar todas as suas dúvidas É muito difícil mesmo Eu preparei um curso com mais de 164 levadas Vamos lá 101 levadas de congas Onde eu explico todo o passo a passo Nota por nota Além disso tem todas as partituras em PDF Para você baixar aí na sua casa 15 levadas de timbal Você sabe muito bem que Hoje o instrumento mais utilizado no Brasil É o timbal O instrumento mais usado de percussão é o timbal O timbal é usado no sertanejo É usado no forró É usado no vaneirão É utilizado na pisadinha No axé E em muitos outros estilos E uma coisa que muita gente faz essa confusão Que é a técnica do timbal Gente, a técnica do timbal Não é a mesma técnica das congas É totalmente diferente Além disso a gente tem 20 levadas de cobel e timbal Cara, então você vai aprender a tocar cobel Eu vejo que muita gente tem dificuldade em tocar cobel Até mesmo num shot Que é a coisa mais simples do mundo Então nesse curso eu ensino todo o passo a passo Para você tocar cobel Tocar jambloc Tocar as cáscaras do timbal Como improvisar no timbal Muita gente tem dúvida de improvisar no timbal Acha que o timbal é uma bateria E não tem nada a ver com a bateria Além de eu te mostrar todo o passo a passo Das levadas latinas no timbal Eu também estou mostrando Como a gente aplica nas músicas brasileiras Que isso aí, cara É muito top Muito top A gente tem também 20 aulas de percuteria Cara, a percuteria está muito em alta Então é muito legal você aprender a tocar a percuteria Nesse curso de percuteria Você vai tocar o cajon No seu pé esquerdo você vai fazer o ganzá No seu pé direito uma panderola E as mãos vão ficar livres para você tocar o que você quiser Uma caixa, um prato, um pandeiro O que você quiser Tocar a percuteria é muito legal Além de você melhorar a sua coordenação Você vai trabalhar com a sua independência E isso é muito legal Também temos 8 levadas para você tocar no cajon Tem todo o passo a passo As técnicas do cajon Que também são técnicas totalmente diferentes Do timbal e da conga E as levadas Muita gente tem dificuldade de tocar Um exemplo, um cajon No cajon Que é uma levada maravilhosa E é muito usada lá fora Então agora você não tem desculpa para não estudar Agora eu vou dar uma dica muito legal para você Você já pensou em montar uma escola aí na sua cidade? Juntar aquela equipe da igreja Juntar os seus amigos Juntar a turma da sua escola Cara, você pode fazer uma renda Então deixa eu te ensinar o passo a passo Você vai estudar as aulas E vai passar para o seu grupo Então você poderia cobrar aí Uma taxinha de 15 reais por cada aluno Você vai fazer uma renda, cara E o processo é copiar e colar Você vai estudar minha aula de timbal Passa para o aluno Depois que ensinar todo o processo do timbal Você vai ensinar as congas para os seus alunos Depois a percuteria Depois os timbales Cara, você vai manter uma turma aí Por mais de 4 anos É muito material E como eu falei Tem as partituras para você baixar aí na sua casa Não perca mais tempo Clica aqui embaixo em comprar agora E adquira todo esse pacote aí Com 164 aulas Eu vou te dar 7 dias de garantia Vou até falar mais uma vez Eu vou te dar 7 dias de garantia Então vamos lá Você vai comprar o curso Você vai iniciar o curso Se em 7 dias Você não gostar do curso Se você perceber que essas aulas Não são para você Você vai entrar em contato comigo E eu vou fazer o reembolso Vou te falar até mais uma vez Você vai comprar o curso Você vai iniciar no curso Após 7 dias Se você não gostar de alguma coisa que eu falei Não gostar da minha roupa Não gostou da plataforma Você vai me mandar um e-mail E eu vou fazer o cancelamento Eu vou fazer o reembolso E vou te devolver Todo o seu investimento Não perca mais tempo Clica aqui embaixo em comprar agora Para você adquirir todo esse pacote Com 164 aulas E vir para o meu grupo VIP Lá no WhatsApp Eu tenho um grupo VIP lá no WhatsApp Onde eu tiro todas as suas dúvidas Relacionadas ao curso China e como funcionam as aulas? Vamos lá São aulas gravadas no meu site Onde você vai assistir a qualquer hora do dia Em qualquer lugar Pelo celular, notebook, computador ou tablet Então cara, você pode assistir a qualquer hora do dia Em qualquer lugar E as dúvidas são tiradas em um grupo VIP lá no WhatsApp Assim que surgir aquela dúvida Você já me chama no WhatsApp E eu vou tirar todas as suas dúvidas Relacionadas ao curso É isso aí galera Meu nome é Everton Moraes Sou aqui de Cascavel no Paraná Fala galera Eu sou o Reginaldo Danilo Sou de Presidente Venceslau No interior do estado de São Paulo Olá pessoal Meu nome é Dijacir Eu sou estudante e iniciante Do curso de Congas Do professor Antônio China Boa tarde turma Sou o Flávio Rei de Janeiro Estão juntos Vamos ficar fera nesse subitinho aqui Só não aprende quem não quiser E não tem idade para aprender não Olha a minha idade Eu estou aprendendo Alô galera Aqui quem fala é o DJ Percussionista Gil Bahia Estou aqui para falar um pouco Do curso de Congas Online do professor Antônio China Olá galera Meu nome é Pablo Sou morador do estado da Bahia Santa Maria Eterna Município de Belmonte Sou mais um dos alunos Do professor Antônio China Que adquiriu o curso de Congas Um curso top Queria estar falando do curso do Antônio China De Congas Um curso muito bom que eu adquiri E indico para todo mundo Vale a pena demais Um curso bacana Para quem sonha em tocar correto Tocar legal Pode adquirir que o curso é 10 E o professor nem se fala Então se você está afim de aprender Conga Certo Tocar bacana Tocar legal Um dia sonhou Adquira esse curso Curso de Conga Do Antônio China Muito legal E bora estudar com a gente Tocar legal E bora estudar com a gente Bora estudar com a gente Que ele não fiz Atar o vaccination Do Antônio China Eu sou a uma Dessa E a Marta E a Atenna À of Dieu Ago Atenna Also einige Faith